Acho que ele não dá muito frega. Acho que eu já esteve uma vez... Glória, não! Glória, não! A Glória tem esse problema. Com as pessoas é terrível. O pior é que... Viste o que é que ela fez? Foi lamber a cara à miúda. Estou certa que é um... Posso usar a bola? Ok. Com um casal o quê? Estou de quê? Estou de quê? Estou de quê? Estou de mentindo. Sim. Se eles percebessem que naquela era na realidade fugia. Com a sete pés. Com com perigoso. O que é um barbado? Barbado é um com muita perigoso. Então por é que eu não tenho medo disso? Tu és muito forte então. Eu tenho medo de quase tudo.